A Serra Dourada, Rai cruzou, a zaga afastou mal e Fábio Neves pegou na veia. 1 a 0 América contra o Vila Nova. Túlio recebeu pela direita e só precisou de dois toques para empatar. A virada do time goiano saiu dessa bela troca de passes. Vando, Guilherme e ele e Túlio fizeram alegria da torcida goiana. 2 a 1. Só que Jefferson, do time visitante, foi esperto, mas teve que se esforçar para deixar tudo igual de novo. Cruzamento da direita, a defesa do América se atrapalhou toda e a bola sobrou limpinha para quem? Ele e Túlio maravilha e ficou assim em Vila Nova 3, América de Natal 2.